E uma situação um tanto quanto inusitada aqui na cidade de Paranavaí chamou a atenção das forças policiais aqui do município. Um casal acabou sendo preso na tarde de ontem, acusados de furtarem um estabelecimento comercial, um supermercado no centro de Paranavaí. O que aconteceu? A polícia foi acionada por seguranças do local e, de acordo com informações desses seguranças, um casal que já é conhecido no meio policial, inclusive por fazer vários furtos nesse mesmo estabelecimento comercial, eles teriam furtado pacotes de Nutella do supermercado aqui no centro. Eles foram flagrados pelas câmeras de segurança, a polícia militar foi acionada, foi até o local e conseguiu prender esse casal do crime. Nós conversamos com a responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Railane, que tem todos os detalhes. Então, na verdade, nesse estabelecimento comercial, que é um supermercado do centro aqui de Paranavaí, esse casal já foi visualizado na entrada, porque eles já têm outras situações de terem entrado nesse mesmo mercado para cometer furtos. Então, são pessoas que os seguranças ali já ficam de olho. E daí, durante essa visualização, foi verificado que eles tinham acondicionado alguns materiais e saíram sem pagar do mercado. E quando a segurança abordou eles do lado de fora, daí foi verificado esses oito potes de Nutella dentro da bolsa da mulher. No caso, foi um casal que entrou nesse mercado para cometer esse furto. E eles ficaram aguardando a gente dentro do mercado com a equipe de segurança. E daí, a equipe policial militar fez a condução deles pelo crime de furto. Quer dizer, eles já eram conhecidos por praticarem crimes de furtos nesse mesmo estabelecimento. Exatamente. Já tinham havido outros casos de furto desse mesmo casal nesse mesmo local. Então, assim, a equipe da segurança já fica de olho nesse tipo de pessoas. Entrou no estabelecimento, já reconhece e aí, automaticamente, acionam a polícia. A polícia prontamente foi ao local e conseguiu prender eles. Isso mesmo. Porque a equipe de segurança sempre atenta, né? Isso que a gente pede. Não só pela equipe de segurança, que é uma função específica deles, mas também toda a população. Tá andando, tá com dinheiro, tá em alguma situação específica, tá na rua, tá chegando em casa, né? O que a gente sempre fala, tá chegando em casa, fique de olho. Porque essas pessoas, elas estão aproveitando as oportunidades. E eles, verificando a oportunidade ali, achando que não estavam sendo vistos, né? Cometeram esse crime e daí foram presos. Então tá aí, Marcelo Batista, uma situação que chamou atenção aqui na cidade de Paranavaí por ser uma situação inusitada, né? O casal aí que teria furtado esses pacotes de Nutella aqui do estabelecimento comercial do supermercado na cidade de Paranavaí.